E aí, graças a Deus, eles estão dando as fotos, os caras vêm atrás... Mas eles ficam assim, fazendo tipo... Você está com medo de ficar do lado deles se eles virem começar a atacar o carro? Não dá pra ver aqui dentro, não? Ah não? Eu não sei porque ele estava me olhando tão acima, parecia que ele estava... Querendo alguma coisa... Vai entrar em casa? É, aí só anda assim em grupinho